Um jovem ficou preso nas ferragens após um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira na RS-211 em Jacutinga. O fato foi registrado por volta das 10h30 da manhã e envolveu um automóvel modelo Celta com placas de Campinas do Sul, que de acordo com populares saiu da pista e colidiu contra árvores às margens da rodovia. Homens do Corpo de Bombeiros Militar precisaram cortar o teto do carro para conseguir imobilizar a vítima e retirá-la com segurança. O rapaz de 20 anos foi encaminhado para atendimento hospitalar por socorristas do SAMU e sofreu apenas ferimentos leves.